Acabei de levantar, tomei um susto Olha aquilo ali, veio aqui me chamar Mano do céu Ai, tá chovido, tá meio molhado Tô com medo de cair aqui Deixa eu montar o LED O Ringa tá derrubando a cadeira, mano Mano, que... Ai Onde foi? Ó Mano do céu O que ele quer? Ele tá entrando Eu não vou O que ele tá querendo? Mano do céu Ele tá querendo alguma coisa Ele pegou uma caneta, ele pegou a caneta Mano, eu vou ficar meio de longe Eu não sei se o anônimo tá aqui Mano do céu Parece que ele tá escrevendo alguma coisa Mano, eu não sei se o boneco maldito anônimo tá aqui Mano do céu Eu sei que eu tô com medo que ele tá escrevendo lá Mano, tá estranho demais isso aqui Tá batendo Mano, eu vou entrar lá Eu vou entrar, eu vou entrar O que ele escreveu? Oi, não dá pra pegar na câmera Oi O que? Eu não entendi Henrique Beija A Sara Mano, por que eles tão fazendo isso, mano? É do Coringa Ai Ai que susto Meu Deus do céu, mano Ele tá pedindo pra beijar a Sara Eu vou chamar o João Ele tá subindo Eu vou chamar o João Eu vou gritar Eu vou gritar Mano, eu vou atrás Eu vou chamar o João, mano Eu tenho que falar com o João Eu tenho que falar com o João João Tá pedindo pra eu fazer silêncio Eu vou respeitar Olha a câmera como tá Mano Gente, o Coringa Coringa Ô meu Deus Mano, o Coringa Cuida Gente, ele não pega Ele não pega Mano do céu Ai Ai Ai, mano Cuidado, gente Cuidado Cuidado João Cuidado 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 Ele tá aqui Ele tá aqui Desce, gente Desce, desce, desce João Mano do céu Ele tá aqui Ele tá descendo Ele tá descendo Ele tá descendo Mano, ele escreveu um negócio Ô, gente Olha Vai na cozinha E olha a lousa Rápido Olha, ele tá indo aí Rápido Calma aí Calma aí Isso aqui, né Igor Rei Henrique Não É Henrique ou é Igor? Igor Igor Beija Sara Que? Que? Mano, como assim, Maria? Como assim o Igor tem que beijar a Sara? Tá, escuta aqui, ó Igor beija a Sara Como assim, Maria? Mano, cadê o João? Como assim, Maria? Igor beija a Sara? Eu vou saber O quê? Ele tá aqui Cadê ele? João, cadê o João? João Vem ver na lousa Vem rápido Quem escreveu isso? Coringa Eu gravei ele escrevendo O Coringa Mano, olha o que ele escreveu na lousa, João Igor beija a Sara Mano Por que que tá tendo tudo esse lance? Já perceberam? Que susto Gente, cuidado Mano, cuidado Não fica mostrando em porta assim, não Se aparece o anônimo, o anônimo pega O Coringa não pega, mas o anônimo pega E agora o que você faz, mano? Mano, eu não sei Ué, o Igor... Eu não sei Eu não sei O que que acontece se a gente não fizer isso? Não, do Coringa eu não sei Do Coringa eu não sei Só que o anônimo O problema de a gente não cumprir as regras dele Que a gente pode ser eliminado, entendeu? Tipo, a gente concorda em apoiar tudo que ele faz Tudo Por isso que a gente deixa ele entrar Por isso que tudo... Fica de boa Tá, e agora? E aí, o Igor vai ter que beijar a Sara? Tá, mas não, vamos esperar Vamos esperar Espera o anônimo vir Não sei Tô sem celular Mas não me mandaram Tem uma mensagem Mano, ele tá vindo aí Ele tá vindo aí Gente, gente, gente Gente, eu acho que o anônimo tá aqui Eu acho que o anônimo tá aqui Viu de fora Vamos ver, vamos ver Vamos ver se o anônimo tá aqui Mano, eu acho que o anônimo tá aqui Eu fui pra onde? Mano, o Coringa eu não sei O Coringa sumiu Mano, mas... Mano, mas... Vamos dar volta, Pietra Nem sei se você parou Eu acho que eu vi o anônimo Eu tô falando sério Eu acho que eu vi o anônimo Sara, cuidado Vamos lá pra fora Vamos pra câmera lá Vai, 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 vai Gente, cuidado Eu acho que eu vi o anônimo Vai devagar Vou pegar o meu celular Cadê esse celular, Maria? Você viu se te mandaram alguma mensagem? O anônimo? Olha seu celular lá Vê se o celular tá aqui Olha, vê se te mandaram alguma coisa Tá, olha aí Aproveita que eu tô gravando Mano, que susto Mano, esse aqui balançando Eu acho que eu vi alguma coisa ali atrás Tô falando sério Calma Vai olhando seu celular Vê se tem alguma coisa do anônimo Não Não Vai lá, pessoal Vai lá com o pessoal Eu acho que aqui em cima não tem nada Porque não ia dar nem tempo De ele subir Eu acho, né? Tá Vou olhar meu WhatsApp Mano, não tem nada no meu WhatsApp Também não tem nada em ligação Ele não mandou nada Cuidado, vai devagar Tô dando pra trás Mano, tá perigoso Nada aqui, nada aqui Não tem nada aí? Nada, nada Vai, mano Vamos ter que ir Vamos ver, mano A gente tem que falar com o João Vai, vai, vamos Cuidado, ele está arriscado Vai você, Braz Braz, olha devagar Olha devagar Olha devagar Que susto Mano, que susto Você viu alguma coisa, Maria? Você viu? Eu acho que o anônimo está aí Vamos, vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Mano, está muito perigoso aqui fora Mano, que susto Que susto, velho Mano, eu acho que eu vi Mano, eu vi Mas acho que não é não Acho que foi da coisa da minha cabeça Então, eu também vi Alguma coisa no banheiro da Maria Que susto Mano, eu vou procurar o Coringa Você fica aí Eu acho que eu vi um vulto Eu vou procurar Vocês ficam aí Mas você viu o vulto Você lembra de máscara Mano, só o vulto preto Por isso que eu acho que é ele Mano, eu também Então é Não sei, mano Vamos esperar A gente tem que esperar O anônimo que é o jogo Entendeu? O Coringa é mais um jogo Mano, mas por que ele escreveu Aquele negócio na lousa Não faz sentido, mano? O Coringa Fica de olho em volta João, cuidado Cuidado Ele tá aqui na cozinha Tá, a porta fechada Que é o problema Relaxa Mas não sei se é muito bom A gente ficar muito nesse meio Assim, sabe? Ele não pega, né? Não, ele não pega A gente já não pegou Não, ele pega Calma, calma Só que ele não elimina o jogo Entendeu? Calma, gente Calma, calma Ele não elimina o jogo Ele tá cercando Iguinho, sai daí Cuidado Não, sai tão perto Não, fica tão perto Quem tá ali? Quem ficou ali? Cuidado Cuidado, ninguém Ninguém Só o Henrique Só o Henrique Eu vou E agora? O gente tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá vindo aqui Tá vindo aqui, gente Tá vindo aqui Tá vindo aqui Cadê a Sato? Cuidado, Sato Mano, cuidado, gente Cuidado Tá, mano Olha mais em volta Oxi Ele não pode pegar Ô, ô, ô Me larga Ô, João Ele tá machucando Ô, João Ô, João O vidro, o vidro O vidro O que ele tá te machucando? O que ele tá fazendo? Mano Meu Deus Henrique, você tá bem? Oxi Mano, por que você tá fazendo isso? Não fica perto Não fica, não fica Mano, não fica Parece que ele tá bravo Henrique, você tá bem? Mano, vamos, vamos Parece que ele tá bravo Oxi Te machucou, Henrique O que você quer? Mano, ah, entendi Entendi, entendi Mano A gente vai ter que fazer o que a gente tá pedindo Mas existe Passa, dá um selinho na sala rápido Um selinho, cadê Igor? Vai logo, vai logo Vai, vai, vai e corre Vai e corre Vai, corre, corre Mano, corre, corre, corre Corre todo mundo Vai, vai, corre Vai, corre